Piso vinílico em cima de piso cerâmico Você tem aqui esse ambiente de piso cerâmico antigo, né? Então nós vamos revestir ele com pisos vinílicos e vamos mudar este ambiente Você pode observar aqui que tinha uma pedra, foi retirada Já não vai a pedra, agora o piso vinílico vai direto, vai ficar como acabamento Nesse espaço aqui vai ser preenchido e vamos deixar aí para poder ficar o mesmo nível O piso vinílico com o piso da cozinha O piso cerâmico tem que ser feito a massa PVA ou a massa alto nivelante Nesse caso vai ser a massa PVA e por que tem que fazer isso? Porque o piso cerâmico, como você pode ver, o rejunte dele é fundo nesses pisos antigos É fundo e o piso fica com a diferença de um para com o outro Às vezes um fica mais alto que o outro Então a massa PVA ou alto nivelante ela vem para corrigir essa diferença Para quando você instalar o piso vinílico não marcar Primeiramente o que tem que ser feito? Tem que ser aplicado o prime, tá? Espera secar o prime e depois você vem e aplica a massa PVA ou alto nivelante Nesse caso aqui foi aplicado a massa PVA Aqui na pedra foi aplicado argamassa para preencher o espaço que ficou E deixamos aqui um dente de 2mm que é a mesma altura do piso vinílico para poder ficar quente com o piso da cozinha A massa foi aplicada, aí você espera ela secar, dá uma segunda de mão, espera secar bem Aí depois por ser massa PVA ela tem que ser lixada, tá? Tem que lixar ela para ficar bem lisinha, barrida, aspirada Deixar o ambiente bem limpo, sem pó, para poder dar início à instalação do piso vinílico Após a massa seca, lixada, aspirada, a gente começa com a instalação do piso vinílico Primeiro você aplica a cola, espera o tempo de taque e aí a gente começa a instalação do piso vinílico E você vê que o ambiente fica totalmente transformado Aí vem, você vem e coloca um rodapé de polistileno, como ficou esse ambiente Você pode ver que ficou totalmente outro ambiente Então a vantagem do piso vinílico é isso aí, né? Você transforma um lugar sem quebradeira E aí você vê e viu que a pedra ficou rente, né? E é assim, até aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, até lá!